Fala rapaziada, mais um vídeo aí pro canal, sejam bem-vindos rapaziada, antes de mais nada, deixa o like, compartilha, segue nós lá na Twitch, ativa as notificações pra não perder nenhuma live, nenhum vídeo demorou e vamos pro vídeo. Cara, esse vídeo aqui, sei lá que porra que eu vou fazer, tá ligado? Tô na dúvida aí entre continuar o caçando MF Garcia, fazer um explicativo, ou simplesmente pegar um piquetron na jungle e fazer a good. Sinceramente não sei o que fazer, mano, só vou mandar um salve aqui pro meu time, porque tá ligado, né, velho? Vou mandar aquele salve, eu vou pagar de good guy e vou trollar, velho, acho que essa é a filosofia. Mano, vou lançar um JC jungle, velho, na moral. Lembrando que eu tirei a barba, né, devo tá parecendo o Shrek, isso aí, vambora. Mano, no meu time só tem prata e lá só tem bronze? Ou é ouro essa borda? Não sei, não sei, não sei, não sei, eu acho que é ouro. Eu acho que esse early game aqui, mano, eu vou começar dando uma farmada, porque eu não sei o meu potencial com o JC na jungle, tá ligado? Vamos ver o que vai virar aí. Deixa eles invadirem, pô. Tá safe, pô. Caralho que dava, meu Deus. Eu tô tomando rage já do meu time, GG. Mano, esses caras são muito bons, velho, da selva aqui, velho. Ah, não sei o que o JC faz, rapaziada. Tô aprendendo. O time tá me dando rage. Tá tudo bem, vai ficar tudo bem. Vai vir aqui. Ih, morri. Morri que nem bosta. Meu Deus. Tá difícil, viu, mano? GG. GG reporta bot. Pior que nem foi culpa do bot. O malbolitão me zaralhou, mano. Caralho, velho. Não. Mano, meu mid não ajuda, cara. Olha isso, cara. Que ingratidão, velho. Mano, eu tô 1 barra 4. Como é que faz vídeo assim, mano? 1 barra 4 no prata? Não vai dar, não, rapaziada. O negócio é jogar de chaco no prata. Vou matar o Black Label. Vamos. Vamos. LED. Vamos mudar aquele LED padrão. Tá, bate. Vou roubar os campos dela aqui. Ah, agora... Agora engatou, hein, rapaziada. Socorro, rapaziada. Sério, eu vou perder esse jogo aqui no prata. Não tô sabendo jogar. Tô tentando não xingar, mas trole em tudo. Rapaziada, eu já tive uma ideia, Nuno. Esse vídeo aqui vai ser o... Trolei no começo, fingi que era ruim e comecei a jogar depois. Aí, ideia boa, hein, velho. Fingi ser ruim. Nossa, pior que às vezes... Pior que eu acho que eu não tô fingindo, não. Caralho. Ó, na moral, mano. Meu Jason é muito fraco, velho. Não dá dano, mano. Fiz a botinha de CDR. Acho que é isso que tá faltando. CDR. Solado. Solado. Easy. Tamo lá. Easy, easy, easy. Vou fazer o Drake não, velho. Me recuso. Solado. Solado. Hi, hi, hi. Nice. O Jason encaixou, hein, mano? Agora, Dilma, é outro jogo, rapaziada. Agora vai dar nóis. Cara, esse jogo aqui, velho, tá um jogo muito bom de, né? Blitz script. Eita. Ai... Mano, mó CC, velho. Tá suave, tudo sob controle. Mano, pior que eu vou confessar um bagulho pra vocês, rapaziada. Realmente não sei o que eu tô fazendo de Jason. Eu tenho que fazer uns vídeos aí com os heróis que eu manjo, assim. Pá, tá ligado? Meu Deus, velho. Não peguei a kill, velho. Que tristeza, hein? O cara não curte inimigos do Baron, mano. Aí, deu nóis, hein? Tá lá. Deu Brasil. Easy. Respeita. Ai, a Lizy veio. Eu nem vi de onde ela veio, mas ela veio, mano. Tá bom. Tô fortão. Bora, rapaziada. O Jace não passou. Ih, morri. Mano, vocês ganham isso aí, velho. Ajuda o cara lá, Jim. Jim não tá afim, não. Jim meteu o pé. Foda-se. É pra ele. E vai voltar o Hulk do cara. Tá bom, a Jim não dá dano. Olha o amigão. Só LED. Achando o que, primo? O bagulho aqui é louco. O bagulho aqui é crazy. Toma. O cara tá desesperado pra fazer o Drake lá, mano. Que isso, cara? Tá tudo bem, galera. LED. Quase que eu morri, hein, velho. Rapaz, que dano. Tá bom. Vamos bem. Quem diria? O troll vai carregar vocês. Muito bom, né? LED. Olha a chapuletada. De nada. De nada. Muito prazer. Super Pimp. Ao seu resgate. Resgatado. O cara trolando. O cara perdeu pra um Jace jungle. Perdeu mesmo. Foda-se. Famoso de X-DTP. Famoso de X-DTP. Toma. Toma. Dá-lhe. Easy. GG. Tio tá não. Fé. Cara, eu não sei até que ponto ficou legal esse vídeo. Se ficou maneiro. Mas que os caras ficaram puto, ficaram, velho. Haza. Matter. Tio. Tio.